Bom dia, pessoal! Hoje vamos falar um pouquinho de proporção e grids. As proporções dos objetos, então, a gente estudou um pouco na outra aula, então, sobre regra dos terços, proporção áurea. Hoje a gente vai começar a ver um pouquinho como aplicar isso na composição de um layout, e também como aplicar isso na diagramação de uma capa. Esse material é um material de apoio do professor Hugo Assunção, do Senai de Goiânia. Ele fala um pouquinho do histórico, elementos e construção. A parte inicial, ela fala um pouquinho da história, da proporção áurea e da regra dos terços. Essa parte eu vou passar um pouquinho mais rápido, porque a gente já estudou isso na outra aula. Bom? Então, como a gente viu na outra aula, há milênios já foi estudado isso, e aplicado isso na arquitetura, no design, design de produtos, design de interiores, estudado isso na natureza. Isso foi, inicialmente, estudado cientificamente em 1876, pelos autores Gustav Fechner e Charles Lalo. Eles fizeram aquela pesquisa que a gente viu na aula passada. Essa pesquisa foi a pesquisa de retângulos, onde várias pessoas votaram no retângulo preferido, e, de certa forma, percebeu-se que os retângulos mais votados eram esses retângulos aqui do meio. Eles têm a proporção de 2 para 3, ou de 5 para 8. Isso é a proporção áurea, que é utilizada nas nossas telas, as TVs, internet, na nossa folha, na nossa TV, celular. Então, isso foi estudado na outra aula, como seção áurea, com proporção matemática de Φ, que é a escala de Fibonacci, que é 1,61,18, uma dízima periódica. O próprio Fibonacci fez a sequência Fibonacci, que é a multiplicação desse elemento, ou o crescimento disso. E, daí, isso gerou a sequência de Fibonacci. Aqui, a gente consegue perceber como é criado o quadrado e o retângulo áureo, de acordo com a proporção de 1,618, e alguns estudos dela na arquitetura. Também na natureza, em conchas. E também como fazer isso depois em divisões harmônicas. A gente estudou na outra aula a regra dos textos. Para chegar naqueles quatro pontos de ouro, foram feitas várias diagonais dentro de um retângulo áureo. A partir daquele retângulo áureo, criou-se várias linhas. E essas linhas gerou, depois, essas linhas retangulares, horizontais e verticais. E foi a partir disso que a gente teve como base aquele retângulo, e foi a grid que a gente estudou na regra dos textos. Então, a gente vê aqui como foi construída a grid. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho mais de grid. Então, como que a gente aplica algumas grades ou grids, né? Uma diagramação de um layout, que pode ser na capa de um livro, num material didático, num jornal, numa revista, ou até mesmo num site. E vários outros materiais que podem ser diagramados. A gente chama isso de composição. Então, são dicas de composição. Aqui a gente tem, por exemplo, um material em peço. Então, da mesma forma que esse aqui e esse aqui, pense como se fosse um livro ou uma revista. Quando a gente coloca a proporção áurea por cima, então, a grade da proporção áurea, a gente tem os retângulos de ouro. E um retângulo sempre maior, aquele médio, menor e assim por diante, que vai gerando aquela espiral logarítmica. Dessa forma, a gente pode pensar que alguns elementos maiores, eles vão ficar no retângulo maior. Alguns vão ficar no médio. Alguns vão ficar no menor. Então, além do tamanho da fonte, a disposição dos elementos dentro das caixas, ele deixa como se fosse um layout harmônico. Esse layout está harmônico porque ele está respeitando o crescimento e o tamanho das proporções áureas. Aqui a gente consegue ver, por exemplo, uma propaganda, um anúncio de uma empresa de aviação. Então, a gente coloca inicialmente a grade, a proporção áurea, com a espiral logarítmica e os retângulos. A partir disso, a gente consegue ver alguns pontos de interesse ou pontos de olhar. Como a gente estudou na regra dos textos, o primeiro ponto seria o primeiro ponto de ouro. O ponto de ouro da regra dos textos. Onde começa aquela espiral. Ali é o primeiro ponto de atenção. Conforme a espiral vai crescendo, então ali a gente tem o título, a logomarca da empresa. Espaço vazio, lembrando que espaço vazio no design é um recurso estilístico para dar um respiro. Depois, o próprio avião está em movimento, dá um dinamismo e fecha com as caixinhas lá no rodapé. Lá nas caixinhas do rodapé tem vários retângulos de ouro. Retângulos menores e em semelhança, ou seja, eles estão repetidos. Usando essa repetição, também dá uma harmonia. Em cima a gente usou um retângulo médio, depois um quadrado de respiro, um retângulo grande de ouro para a foto do avião, e vários retângulos de ouro pequenos que é onde ficam as informações menores. Então não precisa ficar tudo num tamanho igual. A gente faz o título tamanho maior, informação média e uma informação menor. Para dar leitura e ter uma hierarquia na informação, pelo tamanho do texto e a posição. A gente viu, por exemplo, na outra aula, a questão dos retângulos dinâmicos. A gente estudou o padrão A de folhas. Esse padrão, ele foi o padrão de raiz de 2. É um retângulo com a proporção de 1,618. Aqui ele mostra um pouco de como constrói esse retângulo no passo a passo. Lembrando que hoje de forma digital a gente já tem as grades, então basta aplicar a grade em cima. Passado, alguém teria que desenhar isso no papel, até mesmo com o lápis e outras ferramentas. Como a gente tem a grade pronta, é mais fácil a gente pegar a grade e aplicar em cima do layout. Mas aqui a gente consegue perceber todos os retângulos raiz de 2 e a proporção do papel A. A gente consegue ver nessa diagonal que conforme vai aumentando o papel, eles têm sempre a mesma proporção, ou seja, tem a diagonal igual. São retângulos harmônicos. Aqui foi como começa a fazer as linhas e diagonais para gerar um outro tipo de grade. O que a gente estuda hoje é que não existe só a regra dos textos e a partir dessa regra a gente começa a ver que tem outros tipos de grades. Então, quando a gente faz um layout, não precisa ser sempre 3 por 3, pode ser 4 por 4, pode ser 3 por 3, pode ser 2 por 3. Então, a gente pode criar grades diferentes daquilo que foi estudado. Aqui é um exemplo de uma grade, a proporção áurea que a gente estudou. A gente pode estudar com os retângulos menores ou apenas com os médios e maiores. Você pode escolher essa quantidade de retângulos e o tamanho dos retângulos.